E aí, galera do Galo! Preparados para a emoção da Copa do Nordeste? O 13 está de volta a Lampiões Liga e a gente não pode perder nenhum lance! Mas como assistir aos jogos do nosso glorioso Galo? Sem pânico, a gente te ajuda! Opção 1 é nosso futebol. Plataforma de streaming oficial da Copa do Nordeste. Assinatura mensal de R$ 19,90. Transmissão de todos os jogos do 13 na competição. Acesse pelo site ou app para celular. Opção 2 em Daz. Plataforma de streaming com foco em esportes. Assinatura mensal de R$ 34,90. Transmissão de alguns jogos do 13 na Copa do Nordeste. Acesse pelo site www.daz.com ou app para celular. Opção 3 em Canais de TV. Alguns jogos do 13 podem ser transmitidos por canais de TV aberta ou fechada, como SBT, Nordeste FC e ESPN. Consulte a programação das emissoras para verificar quais jogos serão transmitidos. Outras opções. Bares e restaurantes e muitos estabelecimentos exibem jogos de futebol. Sites e aplicativos de resultados ao vivo. Você pode acompanhar o placar e os principais lances do jogo em tempo real. Dicas. Assine o nosso futebol ou Daz para garantir que você não perca nenhum jogo do 13. Siga as redes sociais do 13 para ficar por dentro de todas as novidades. Convide os amigos para assistir aos jogos juntos e vibrar com o galo. Asterisco, asterisco, vamos juntos empurrar o 13 para a vitória. Asterisco, asterisco. Lembre-se. Os preços das assinaturas podem sofrer alterações. A disponibilidade dos jogos pode variar de acordo com a região. Agora que você já sabe como assistir aos jogos do 13, não tem desculpa para perder. Asterisco, asterisco, bora vibrar com o galo. Asterisco, asterisco.